Boa noite pessoas, como vamos? Tudo bem? Gente, eu iniciei aqui, fritando uma carne do sol, né? A profissão colocou a cebola aqui antes da hora. A cebola a gente coloca no final, porque ela tá quase pronta, então ela colocou logo. Nada pra colocar agora, né? Se não queima, ela tá um horror. Vou fazer uma delícia, gente, com essas carnes aqui, depois a gente vai ficar bem picadinha, né? Se quiser menorzinha. Ai, vou começar a colocar tomate. Se não gostar de tomate, a gente pode colocar outra coisa, tá bom? Bichinho tem outra coisa. Vocês podem, que assim vocês permitam. Por favor, bichinho? Produção. Pepino. Ah, essa receita tem no canal, sim, tem. Mas não vai ser só assim, né, gente? Na carne, não. Se quiser, a pessoa pode colocar a carne separada, gente, e depois colocar, tá? Essa aqui. Ou fazer essa aqui separada, depois coloca no com a carne. O que eu vou colocar agora aqui? Fazer ao vivo, desfaltar. Deixa eu fritar, né, gente? Vai secando a alvinha que tem neles. Aqui, gente, vou pegar com o carro, vou picar mais essa carne, né? Que só fica um pouco grande. Aí, gente, vou colocar orégano, tá? Se vocês gostarem, não gostarem, não precisa colocar, tá, gente? Eu gosto de orégano tudo, 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 tudo. Se quiserem, tá? Pimenta do reino ou pimenta do reino, que é pimenta do reino, tá, gente? Essa aqui é a caseira que eu fiz. Tem pressão alta, então não coloca muito pimenta do reino, tá? Ou pimenta do reino ou pimenta do reino. Não coloca muito, tá, gente? Se não é bom, coloca um pouquinho rasoado. Aí, gente, deixa ele pra estar aceso. Olha, gente, quanto isso, eu vou cortando. Vou picar mais nessa carne, né? Praticamente, eu vou fazer aqui, tá toda frita a carne, né? É por isso que a gente adiantou um pouco. Pra depois colocar o pepinho. É dura não, tá, gente? Porque eu não tô conseguindo cortar direito mesmo. É molinha essa carne. Se quiser, pode deixar um pedaço grande, tá? Tá mexendo, né, gente? Tá ficando molinha. Tá secando a água. Hora? Pode subir e assistir e even dá pra comprar. Como me tá assim, posso poder. Tchau! Vamos lá. Se eu sei, alguém vai dizer assim, ah, é pra render a carne. É pra render também. É pra render e vai ficar melhor o pequeno também, gente. Não tá certo em pensar isso. É pra render também. Gente, vocês podem colocar pimenta, tá? Ou pimenta. Vocês podem colocar sal, tá, gente? Vocês sabem como é que eu pular de sal, né? Sou rigorosa, rigorosa. Eu não gosto muito de sal. Eu gosto de sal, mas eu não gosto. Eu amo sal. Fazer o quê? Eu não gosto de pimenta com sal, mas eu não posso. Então, no entanto, exagerar no sal. Então, se a pimenta vai ser sal. Aqui, ó, gente. Vou colocar agora cebola e pimenta doce. Pimenta doce que o povo chama, não sei como, hein? Pimenta de cheiro e pimenta doce aqui, tá? Pimenta doce. Se tiver, se não tiver, tudo bem. Pode colocar pimenta veloz também, gente. Que arde mesmo. Vou colocar o que eu tô tomando remédio. Então, não tô podendo tomar. Pimenta aqui. Ai, gente, se tiver fritando o pepino, você vai ficar lá assim, ai, que cheiro ruim. Então, cheirinho assim, sei lá, coisa verde fritando, tá? Mas quando eu vou, mas o gosto é que eu entorco. O chefe tá pronto. Esse aqui, produção. Vou desligar. Gente, esse fogão é maravilhoso, tá? Mas nunca coloque ele em cima de plástico na mesa, tá? Ou aqueles panos, ou aqueles caminhos de mesa, e pegar o que queira na hora. Coloque ele em cima de uma talva assim. Aqui tá em cima de uma talva de bobolo. Talva de bolo, tá? Então, gente, que agora você é isso aqui, ó. Vou colocar os pimentas em cima, que é uma minha vasilha, né? É isso mesmo. Tira tudinho da vasilha, tá? Tá, gente? Ah, gente, eu amo assim, ó, cuscuz com isso aqui, ó, gente. Se tem uma coisa que eu não dou valor tanto, gente, é pão. Pão, eu gosto mais de pão merenda, sabe? Três horas. Mil vezes o cuscuz, sabe? Não gosto. Eu gosto de mexer um todo dia, é ruim, hein? E a forma do seu cuscuz fica aonde? Basta com a santa receita, né? Pão no canal, já é bom o suficiente. Como eu gostei, tá comprando pão pra comer o mês todinho, eu tô meio livre. Eu não deixo. Aqui, gente, eu vou colocar num prato. Vocês colocam sal, tá, gente? Não, o pepino vai ficar sem sal. Porque a gente gosta de tomar café, tem que ser... Na minha opinião, né? Nós estamos acostumados assim. Nós, o Bahia, não gostamos muito do cuscuz. Tem que ser com banana, com batata doce. Com banana da prato, da terra, ou da China. Um lingauzinho, alguma coisa assim, né, gente? Pra mim, pão, tem que ser com a merenda. Nós costumamos fazer assim, com a merenda. Esse aqui, gente, deixa eu colocar por cima, ó. Pra decorar o prato. Pepinho. A carne, a pimenta doce. Se vocês não puderem começar a substituir por outra coisa, tá, gente? Eu tô falando aqui... Gente, que eu ia ver se fala aí. Alguma coisa, então, eu tô falando lá. O que vocês achou, gente, aí, ó? Não ficou. Ficou bem enchiada, não foi, gente? Gente, façam. Gente, quem quiser fazer as minhas receitas, etc, lá, vocês mandam uma foto de vocês. Junto com a receita de vocês. Que nem dois colegas fazem aí. Dois colegas de YouTube fazem aí, né? Aí, eu posto aqui no YouTube, no meu canal. Tá? Quem quiser. Então, gente, faça com uma aqui. Tá maravilhoso, com uma delícia. Então, gente, curte, comenta, compartilhe. Se inscreva. Me segue nas redes sociais, por favor. Faz favorzinho. E... Gente, por favor, assiste meus vídeos. Eu tô precisando de mensalização que vocês assistem. Por favor, assiste e se inscreva. Tchau, fui. Muito obrigada. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.